Eita a violinha boa, hein, compadre? É verdade, compadre, é verdade. Pô, compadre, fala uma coisa sentimentar aí. Bem sentimentar? Bem sentimentar. Ser ou não ser, eis a questão. Pô, que coisa bonita, tem mais? Ah, tem. Tubir ou notubir. Olha, compadre, isso é seu, é? Não, compadre, isso aqui é do Chico Espirra, né? Dá até vontade de cantar uma coisa que rima com alegre, né? Com alegre? É. Ó, funebre. Ó, então vamos lá? Vamos lá, compadre. Eram duas cadeiras que se amavam E a meia-noite se encontrava Pelo cemitério os dois passeavam E juras de amor então trocava Sentado os dois em rima da lousa fria A caveira apaixonada se dizia Que pelo caveiro de amor morria E ele de amores por ela vivia Ao longe uma coruja cantava alegre E ver os dois caveiros assim feliz E quando se beijavam em tanto nebre A coruja bateu nas asas e te avis Mas um dia chegou de pé junto Um cadáver no poder Um difunto E a caveira Pra ele se apaixonou E o caveiro antigo abandonou E o caveiro tomou a bebedeira E matou-se E o modo romanesco Por causa dessa ingrata caveira Que drogou ele Que drogou ele por um difunto Muito fresco E o caveiro tomou 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 Mais um dia, chegou de pé junto, um cadáver novo de um difunto. E a caveira, pra ele se apaixonou, e o caveiro antigo abandonou. O caveiro tomou uma bebedeira, e matou-se de um modo romanesco. Por causa dessa ingraça caveira, que trocou ele por um difunto, um mundo fresco. Resco-Marty. Resco-Marty. Obrigado.